A intenção é a valorização da mulher, um trabalho de transformação, autodescobrimento e inclusão social através da arte, desenvolvido com alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Vitória, capital do Espírito Santo. A gente trabalhou com reflexão sobre essa questão de violência contra a mulher, querendo ou não, o nosso público de crianças, são crianças às vezes de risco social, que tem essa vivência dentro da própria casa e a gente trabalha isso. O projeto Mosaicos de Gustav Klimt é uma homenagem ao renomado artista austríaco pelos seus 150 anos de nascimento. Klimt dedicou boa parte da sua obra a retratar a mulher virtuosa. Professora Gisele, na verdade vocês fizeram uma releitura de Gustav Klimt. Sim, a gente trabalhou as obras dele e, na verdade, eu falo uma nova leitura, porque os alunos também criam em cima daquela figura pronta do Gustav Klimt, né? São mulheres, as mulheres bonitas e tal, então eles colocaram um material diferente fazendo essa nova leitura. O projeto ganhou visibilidade internacional e, neste mês de setembro, será exposto na Holanda, oportunidade em que a artista e a professora Gisele Góes vai fazer palestras e workshops sobre inclusão através da arte. Eu tive dois convites de duas escolas lá, que também trabalham com, assim, até diferente de falar, mas eles trabalham com exilados, com mulheres e eles fazem essa parte também de alfabetização com linguagem não verbal, que é o que eu faço aqui, trabalho com arte para a gente tentar chegar num sucesso. E eles queriam exatamente essa troca de informação. E também eu vou ter a oportunidade de expor o trabalho em duas galerias lá na cidade de Harlem. Os mosaicos produzidos já estão prontos para a viagem e as expectativas entre os jovens artistas capixabas já são grandes, como também as transformações que o projeto já proporcionou. Estamos também numa fase que a nossa escola pública é muito desrespeitada, então, assim, estamos numa expectativa de como vai ser lá, né? É muito importante para nós. Eu achei muito interessante. Primeiro foi que a gente aprendeu uma coisa nova que a gente não sabia no passado e que nossa turma agora se uniu mais, estamos mais formando em grupos, não separados, cada um em um canto. Foi uma coisa bem legal que eu aprendi aqui com meus colegas, com a professora. Uma coisa diferente, que antes a gente só fazia desenhos na folha, qualquer coisa que eles passavam, e agora não vê esse projeto que a gente está fazendo, uma inovação. Então, o Mosaico foi uma descoberta em tanto para mim.